Bora lá então conhecer os Games with Golds do Xbox de março de 2019. Como sempre, todos os quatro jogos são jogáveis e adquiríveis no Xbox One e são gratuitos para aqueles com assinatura ativa do Xbox Live Gold. Então, no primeiro de março, você vai levar para o alto mar o Adventure Time Piratas do Enchiridion. Você vai ajudar os nossos heróis Finn, Jake, Marceline e Bimo a descobrirem por que a terra do U está submersa e você vai explorar por terra, mar, lutar contra piratas e procurar por pistas escondidas para resolver o mistério e salvar também toda a água do seu mundo. Então, no dia 16 de março, você vai se preparar para toda a batalha em Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2. Você vai ver lá o Dr. Zumbus, que fortaleceu o seu exército de zumbis, mas as plantas estão ali na ofensiva para recuperar o seu território. Vai escolher, então, um dos dois lados no modo multijogador de até 24 jogadores ou modo co-op de 4 jogadores ou você pode ir sozinho também. Então, a batalha pelo subúrbio começa agora! E no Xbox 360, dia 1º de março, o caos entrou em erupção pela galáxia e é seu dever combatê-lo em Star Wars Republic Commando. Definido durante os eventos de guerras clônicas, como o líder de um esquadrão de elite, você vai precisar se infiltrar e dominar e aniquilar o seu inimigo. O seu esquadrão vai seguir todos os seus comandos e agir como uma equipe enquanto você trabalha para destruir as forças separatistas. Você é o líder e eles são as suas armas. E finalmente, no dia 16 de março, a renomada franquia Metal Gear vai numa direção emocionante em Metal Gear Rising Revengeance. Concentrando-se mais em ação pura e narrativa épica, você vai jogar como Cyber Ninja, Raiden ou uma criança soldada transformada em meio homem, meio máquina. Então, você vai poder fatiar e picar os seus inimigos ciborgues e assumir uma conspiração mundial com uma lâmina katana de alta frequência e uma alma alimentada pela vingança. Para resgatar o título, basta clicar na área Gold no seu Xbox One ou Xbox 360 ou até mesmo na internet, entrar em xbox.com.br gameswithgold. Game Over